Olá, meus amores! Dima Vida! It was the baby of mine Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito legal pra vocês, caralho! Muito legal, a gente vai fazer um vlog. Hoje eu... Não é um vlog, né? Um arrume-se comigo pra ir no casamento. Sim, gente! A minha prima segunda vai casar e hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo pra vocês me arrumando para o casamento dela. Isso mesmo, gente! Então é isso e vamos lá, né? Bom, meus amores, eu já tomei banho, tá? Eu já tomei banho. Gente, olha no cabelo misericórdia! Lindo, né? Eu vou... A minha mãe... Gente, olha lá de trás! Meu Deus do céu! Hoje é dia 21 de setembro, sábado, tá bom? Dia 21 de setembro, sábado e hoje é o casamento da minha prima segunda e vamos lá, né, gente? É... Agora são 1h50 da tarde e minha mãe foi lá na cabeleleira porque ela ia fazer o cabelo, ela foi fazer um penteado no cabelo. Enquanto isso, eu tô aqui em casa comigo, né? Com eu, eu... Eu e meu pai estamos em casa e agora é 1h50, 2h eu marquei, minha mãe marcou pra vir uma moça aqui, uma maquiadora me maquiar. Então, enquanto minha mãe tá fazendo cabelo na cabeleleira, a moça vai vir aqui daqui a pouco. É, 2h ela vai vir aqui e eu tô esperando ela agora, né? E... Olha, gente, tô muito chique, né? Eu já fiz o cabelo em casa, mulher veio na minha casa fazer meu cabelo, se você ainda não viu esse vídeo que eu fiz progressiva no cabelo em casa, né, que a mulher veio na minha casa cabeleira, veio na minha casa deixando o vídeo aqui nos cards pra vocês, se vocês ainda não viram. Bora de novo, né? Ela vai vir a maquiadora na minha casa, gente? Tô muito chique. Gente, ela vai vir aqui fazer maquiagem, tô muito ansiosa porque é a primeira vez que eu me maquio bem pesada a maquiagem, assim, e a primeira vez eu queria maquiadora na minha casa, né? Então... Legal. Enquanto ela não veio ainda, eu vou pentear meu cabelo porque olha a paçoca, meu Deus do céu. Então, é isso. Eu vou pentear o cabelo e já volto. Meus amores, já pentei meu cabelo. Gente, não sei como eu consegui desembarassar aquele cabelão horrível que tava. Consegui, graças a Deus, né? E olha que eu nem passei creme. No banho mesmo, eu nem botei condicionador, só shampoo aqui. E meu pai falou buscar minha mãe agora, a cabeloleira já tá pronta. Até que foi rápido. E... Eu tomei banho, lavei meu rosto no banho, mas eu vou lavar de novo com essa esponjinha aqui. Olha. Ela tem... Gente, é muito boa. Olha só. Ela é uma esponjinha elétrica. Não sei como é que é o nome. Fora, eu acho. Gente, eu recebi ela da loja... É... Eu nem sei o nome da loja. Vou passando. Normal. Normal. Eu já vou limpar a pele, né? Preparar a pele pra quando a moça vier me maquiar e eu tá prontinha, né? Limpinha. Gente, ela já chegou aqui. Agora vai começar a fazer a maquiagem. Passar hidratante. Passar hidratante. Vou aplicar esse daqui, que é fixo. A gente aplicou antes e depois. Vou passar um primer. Vou esperar secar um pouco a pele. Aí eu vou passar esse corretivo verde pra cobrir as espinhas. E isso é pra tampar as espinhas, né? Aham, pra tampar as espinhas. Eu vou passar a base por cima pra tampar. Agora é só a parte um pouco mais demorada que é achar o tom da base. Como você é bem tranquila, não vai ser só essa, não vai adiantar. A gente testa aqui, gigante. Ó, viu como sumiu? É. É, eu acho que é só essa já vai dar. É só essa já vai dar. Vai ficar bom já. Esse produto é muito bom que eu não sabia antes de começar no pé. Foi o de Luiz Dior. Abre ele, misturar? Misturar e deixar a base líquida e ele deixa a prova d'água. Nossa, que legal! Ele deixa a prova d'água e ele faz durar mais. Olha pra cima, né? É corretivo? É, mas esse é de correção, ainda não é pra iluminar. Sim. Pra tirar um pouco de olheira, você sabe? Agora é o contorno. A partir do contorno é melhor, eu adoro. Às vezes eu passo também, mas posso ter errado. É bonito. Então eu já te ensino. Eu peguei lá. Você parte da orelha. Da orelha. Você sente esse ossinho aqui. Porque geralmente o que as meninas fazem? Elas falam é que ele... É. Mas isso cai. Cai. É isso que eu faço. Não é? Então, eu fazia antes de aprender a maquiar. Aí você sente esse ossinho aqui. Você passa aqui. Aí você chega até mais ou menos aqui, assim, tipo... Perto do olho. Perto do olho, isso. Você vai sentir, daí você... Chega até aqui, mais ou menos. Tipo, no meio do olho. Ah, sim. Onde termina aquele osso, né? Onde termina isso, que a gente chama... Eu faço enfermagem, né? Uhum. Esse osso a gente fala que é o zigomático. Uhum. Já aprende a anatomia junto. Já sabe tudo, veja. Ah. Esse aqui, olha que cheiroso que ele é. Meu Deus. Ele é aquele... É... Para ser fúcido. Ah, sim, sei. Ele é bem cheirosinho. Tem cheiro de talquinha, né? Eu adoro. Meu Deus. Ele é bem bom mesmo, né? É, ele é bem fininho. Olha só, pega um pouco dele e faz assim. Ela tá aqui. Nossa, bem fininho. É a prova d'água também. Nossa, que legal. Eu fiz o teste, eu coloquei um copo d'água, ela não afunda. Não. Ele tem... Aí agora eu vou passar o amarelo, que você depois se poupou a banana. Ah, sim. Ah, eu acho que aquele ali já era. Não, aquele é o transbúrcido. Depois vem esse. O transbúrcido é que ele não tem cor, né? Parece que tá cheio de poeira. Eu faço, eu pego o pincel e vou varrendo esse excesso, entendeu? Tá cheio. Não, eu vou sair daqui. Muito bonito. Blush você gosta que é mais rosa, mais pêssego? Eu tenho esse daqui que ele bronzeia bastante. É? Pode ser esse então? Nossa, olha que lindo. A sua brancelha te faz depois? Faço antes do olho. O contorno do nariz. Depois o iluminação que eu adoro. Ela não adora não. Você vai ver o contorno do nariz, ele dá outra cara. Porque antes parece que você fica fantasma. Aham. Depois... Nossa. A diferença que dá, né? Dá muita diferença, viu? Nossa, ficou muito bom. Agora a sobrancelha. Olha só. Deixa eu ver se eu acho aqui. O livro vai estar muito bom. O corretinho na pálpebra. Logo sou eu. que eu sou. Tô aqui. Eu tô muito feliz. É. Tá certo. Fecha o olho. Certinho. É? E o filho? Passar e esperar. O que, mãe? Ela passa no cílio. Não passava aqui no olho? Não. Não? Passava no olho. Não é pra passar no olho. Tu passava no olho, mãe. Gente, eu passava no olho. A cola. Tu também não quer me ensinar, né? Falei, nunca. Passava onde? No cílio. E no olho? Aqui em cima, aqui, ó. Não acredito nisso. E isso? Fecha o olho. Ficou no? Ficou no? Hum, hum. Nossa, meu. Aí depois eu vou levantar com os seus, né? A Gabi não mudou com o cílio. Deixa eu ver a Gabi. Gente, olha quanta maquiagem. Meu Deus. Muita maquiagem mesmo. E agora ela tá maquiando a minha mãe. Olha. Passando na base agora. E minha maquiagem ficou muito boa. Olha só. Primeira vez que tu colocou o cílio, né? E a primeira vez que eu coloquei cílio, gente. Eu já comprei cílio pra colocar em casa. Mas nunca dava certo. Nunca dava certo. Tô manso a maquiagem, sério. Então, meus amores, minha mãe já tá começando a fazer. O olho, olha aqui. Tá começando a pintar o olho. E eu já terminei meu cabelo. Eu já... Gente, ficou muito bom se maquiar. Sério, olha. Muito bom mesmo. Eu já... Gente, eu não fiz chapinha, nada. Eu fiz escova. Tá vendo o chão aqui? Essa escova, ela é elétrica, né? Então, eu só passei assim mesmo. Ela já... Ela já penteia e é lisa, né? Porque se eu passar chapinha, vai ficar muito liso demais. Meu cabelo, se ficar liso demais, assim. Não ficar muito cheio. Ele fica muito fino. Já é fino, né? Então, era bom só fazer uma escova mesmo. Só passei uma escova. Ficou bom assim. Vou deixar ele solto mesmo. E depois só falta colocar a roupa. Os acessórios, né? E é isso. Tchau. 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 Tchau.